Eu acho que é impossível fazer esta avenida sem ter que desviar de alguma coisa. Eu acho que é muito bom. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I was cycling then I've noticed this amazing advertisement. It says, which example are we giving to our children? And then, whenever you can, go by bus. Less cars, more cariche, in this case, more... Go by bus. Very good. 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 Label Oi pessoal, eu vim com uma ideia para um jogo, guia-me. É muito simples, você decide onde eu vou. Eu vou dirigir por 500 metros ou 1 ou 2 minutos, e depois eu vou parar em uma intersecção, quadra, building, e eu vou perguntar para vocês onde eu vou. Eu vou escrever na descrição do comentário, os opções, e aqueles interessados podem votar. Depois, dependendo da resposta, eu vou tentar continuar a viagem no próximo vídeo, e assim. Isso vai ser o fim de todos os vídeos, antes da hora de honrar. Vamos lá! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL